E o ministro Nunes Marques toma posse amanhã como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Em seguida, o TSE vai realizar a eleição e a posse do novo vice-presidente do Tribunal. As informações com o Carol Lasno. O ministro Nunes Marques nasceu em Teresina, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí, mestre pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, e doutor e pós-doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Também fez pós-doutorado em Constituição e Direito Civil na Universidade de Messina, na Itália. Como advogado, atuou nas áreas civil, trabalhista e tributária. Em 2008, trabalhou como juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, sendo reconduzido em 2010. Em 2011, passou a integrar o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, corte da qual foi vice-presidente no bienio 2018-2020. Tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em novembro de 2020. No ano seguinte, passou a atuar no TSE como substituto. Agora, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, assume a vaga de membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. E aí E aí E aí